Música É tempo de Copa do Mundo, mas nem só de futebol vive o esporte nessa época do ano. Isso porque junho também foi mês da vela brasileira. A nossa seleção voltou da Finlândia com o título de campeã mundial militar. A equipe da Marinha Brasileira venceu e convenceu. Desbancou os 14 concorrentes do campeonato mundial militar de vela sem perder nenhuma regata, nem mesmo na final contra a Rússia. Foi um campeonato muito disputado, um campeonato difícil e trazer esse título nos deixou muito orgulhosos, muito felizes. O Brasil costuma ir bem, mas é a segunda vez que conquista esse campeonato mundial militar. Acho que quando a gente embalou ficou um pouco mais fácil para a gente e também conseguimos ganhar todas as regatas. Agora os dois representantes gaúchos desse time se preparam para realizar outro sonho. Nosso objetivo principal é a busca da representação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então esse campeonato mundial, claro, impulsiona a nossa trajetória para esse objetivo. Estamos bem confiantes. Agora a gente vai ter o campeonato mundial na Dinamarca. Vai ser em agosto e vale vaga olímpica para essa dupla que já é pentacampeã sul-americana e atual campeã brasileira na classe 470. Se ficar nas primeiras oito colocações do torneio, ainda carimba o passaporte para viajar ao Japão em 2020. 220 pistolas Glock calibre 40 foram doadas hoje à Secretaria da Segurança do Estado pelo Instituto Cultural Floresta, entidade que representa vários empresários da capital. O custo total das armas supera os R$ 380 mil. As pistolas serão distribuídas por diferentes departamentos e delegacias especializadas da Polícia Civil em todo o Estado.